Boa tarde. Hoje o deputado Marcelo Itajiba visita o estúdio de som. Lá ensaia a banda Kadima, organizada pelo cantor Irasan, Mair Nigri e por seu primo Rafael Gemal, o Rafi, cantor, compositor e violonista. A banda Kadima surgiu em 2010 e ela segue o caminho, deixado pelo cantor Haim Mitzahi, da banda Ed Bernard, que marcou o época nas décadas de 70 e 80 com apresentações em todo o Brasil. No repertório da Kadima, o melhor da música judaica em suas principais vertentes, MPB e música internacional. De olho no Rio, está no ar! Aqui invadindo o ensaio do Kadima. Giu por seu 100%? Aleluia a Mashiach, Tentei fazer igual ao Jô, mas não consegui. Estou aqui invadindo o ensaio dessa banda fantástica, que é a banda Kadima. Eu estava com o microfone na mão e me deu até vontade de cantar, só que eu sou tão desafinado que é muito melhor para você que está nos assistindo conhecer esse grupo fantástico que tem tocado com muito sucesso em muitas das festas da nossa comunidade. Então vou começar aqui com o nosso Mair, que é o nosso grande cantor, que é o nosso Hazan e, acima de tudo, é um dos integrantes dessa banda fantástica. Mas me fala um pouquinho como é que surgiu essa ideia de fazer uma banda e fazer com que essa banda tocasse as mais diferentes músicas, inclusive música racídica. Bom, é um prazer estar contigo. A ideia foi da minha mãe e da mãe dele. Nós somos primos, né? E as duas tinham um sonho que os primos se encontrassem para continuar o trabalho do saudoso cantor Haim Zrahi, que é o irmão das mamães. Então a gente está continuando esse trabalho de atender a comunidade com alegria, com música judaica de alta qualidade, dando uma ênfase maior e se especializando na música racídica e também atendendo todos os estilos de música, como a música internacional, americana, e a música popular brasileira também, quando os casamentos, as pessoas da comunidade solicitam esse tipo de repertório. Nós temos vocalistas de todos os estilos e a gente está aqui com muito prazer ensaiando e era uma surpresa, cantando uma xia e chega o Itajiba. Eu queria que você me apresentasse cada membro da tua banda, o que cada um faz, inclusive o nosso arranjador, o Mork, que está ali e que é quem coloca essa orquestra maravilhosa para tocar. Vamos começar pelo teu primo, já que as mamães pediram, né? Vamos começar pelo teu primo. Boa noite, meu nome é Rafael Gemal e eu sou primo do Maí. E o que você faz nessa banda? Bom, eu estou aprendendo as músicas racídicas, né, que até então eu só trabalhava com MPB, sou compositor e tudo, aí quando a gente conseguiu formar a banda, agora eu estou aqui aprendendo com o Maíra essas músicas maravilhosas. Eu sou a Danis Filmo, saxofonista. Eu estou fazendo aqui, acho que é a ponta, o lado Klesmer da banda, trazendo um estilo de música judaica vindo da Polônia. A gente faz ao longo dos shows uns números instrumentais que mostram esse lado, que é muito baseado no clarinete, no violino. E eu no saxofonista tento mostrar um pouquinho, a gente está fazendo uma bagunça muito boa. Eu sou o Jean Felipe, também estou aqui com a banda Kadima, muito feliz e tentando pegar esse espírito para frente, né? Avante! Toco guitarra aqui, né, estão vendo, e também escrevo as músicas, faço uns arranjos. Sou contrabaixista, né, como vocês podem ver, e participo da banda aqui no apoio instrumental. E eu canto as músicas internacionais da galera, o pessoal manda mal aí no inglês, eu estou dando um jeito, né? Estou brincando. Eu sou Luciane Antunes, sou tecladista da banda, dando aqui o recheio. Então vocês estão vendo que é uma banda incrível, uma banda maravilhosa. Mas eu vou pedir para eles tocarem um número, né, para que eu possa ouvir junto com vocês. E depois vou colocar para vocês algo muito especial, algo que eles estão tirando lá de dentro, para mostrar para todos vocês. Vamos lá, vamos tocar uma música para que a gente possa ouvir essa banda fantástica. A música que é uma 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 O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Sentir e de tristezas vou viver E aquele adeus que não pude dar Você matou a minha vida e veio morrer na minha história Chegou a ver medo do futuro E da solidão em minha porta batida E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Andava em Jirei, Ipadema, Irassema e Itamaracá Muito seguro e só me senti Nas mãos abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar minha vontade Na verdade eu sou assim Descobri doze cestimares Nadegar eu quero Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa E a galera agradecida se cantava E o Maravilha está gostando de você Amém Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Como é que é essa experiência de sair de... Não é de sair, mas um Razan tocando todo tipo de música para encantar todos os tipos de ouvidos. Porque nós não estamos falando apenas da música racídica, da música com uma conotação religiosa, mas nós estamos falando também de música popular, de música internacional. Como é que é essa experiência para você? É muito gratificante, mas a experiência vem da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem que agir, tem que atuar. Depois, o coração acompanha a ação. Isso é a essência da alegria, da simchá, como a gente fala no hebraico. E a alegria que a gente traz, a gente traz primeiro atuando. Cada um dá o máximo de si atuando de uma forma alegre. E aí, a Shem ajuda a gente, e aí o coração acompanha a ação, e aí tudo funciona de uma forma muito bonita. Cada um empresta um pouco do seu talento para que esse arranjo, que essa composição, que as músicas, tanto as músicas judaicas como quando as festas pedem músicas internacionais, MPB, todos aqui emprestam o máximo do seu talento, e eu sou um dos atores dessa banda. E me diz uma coisa, vocês estão sempre tocando, não só em Bar Mitzvah, mas também em casamentos. Como é que é possível fazer para ter vocês, esse grupo, tocando numa festa? Bom, a gente lançou a banda recentemente. Depois de dois shows, os três shows chamados Israel Convida, o terceiro lançando a banda efetivamente, Banda Kadima, e agora o site está quase pronto, está tudo muito recente. A gente está começando a receber, tocar os telefones, os telefones estão tocando, a gente está com divulgação no Aleph. E quando o telefone toca, e tem tocado, Baruch Hashem, tem tocado bastante, a gente está começando a atender a comunidade nos ragim, nas festas, casamentos, para fora do Rio de Janeiro também, em todo o Brasil. A gente está à disposição de toda a comunidade judaica para trazer alegria e o nosso contato. A princípio é o meu telefone celular, 9999-7297. Repita. 9999-7297, Rio de Janeiro, o telefone do Mair Nigri. E através do e-mail msnigri.com.br E através do e-mail msnigri.com.br Não perca em 2011, Banda Acadima, no dia 13 de março de 2011, às 19h, no Clube Israelita Brasileiro, no CIB, na rua Barata Ribeiro, número 489. A Banda Acadima vai estar no CIB com grandes atrações, inclusive com os dançarinos, sobre a direção do coreógrafo Daniel Adess, que são os dançarinos homens dançando com os cantores, música ortodoxa, racística, israelí e todas as atrações que vocês já conhecem nos estilos musicais. Nós temos todos os estilos musicais na nossa banda, um grande evento em 2011, logo no início do ano, para a gente consolidar a nossa banda. Acadima! É isso aí, gente. É a Banda Acadima e vocês não percam a oportunidade de tê-los tocando nas suas festas. Avante, Acadima! De Olho no Rio fica por aqui. Visite o blog do Itajiba, www.marcelotagiba.com. Uma excelente semana para vocês. Até domingo que vem. Shalom! Música 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 Legenda Adriana Zanotto